e aí é uma pessoa que tem contatos na bloom preparado com o novo sistema aberta posso te dar por 300 se você larga agora o que está fazendo nós temos um trabalho aquele acordo é furada mesmo tá vamos vamos jogar vamos sentir o game eu deixei tudo na qualidade a alta eu e aí 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 a gente pegar um carro aqui Olha aqui Ah não derruba os bagulhos? oi 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 o Olha que saco todo Vou agitar o bagulho de câmera, tá? Tem uma plataforma lá Sei lá o que que eu abri Aqui é a mesma que eu tava Vamos pegar um cara ali Não Não Interessante, se eu der a volta aqui eu consigo abrir aqui? Vamos dar a volta Caralho, ta dando uma gargalada que eu não to gostando O que é papai? Oh, ta vendo? Que porra é essa mano? Não me faz te tirar daí na mão O jogo ta... ta... Eita cara, tem um cara ali Imbecil ta aqui, a gente só precisa achar Vai procurando, a gente não tem o dia todo Vamos resolver isso logo, beleza? Ixi mano, o jogo ta... ta... ta zoado Se escafeteu, assim fico com cara de tacho Nossa... Beleza... Beleza, não ta legal não Ih caralho, não vai poder É... É... Eu vou dar uma mulher Ninguém não... Só bota as mãos... Vamo... 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 Eu não consigo hackear o bagulho O que? Para cima? É ilegal e pode resultar em prisão Boa Vamos aqui em cima Boa Susto mano, isso é meu reflexo Não tem lugar nenhum para eu entrar aqui Caralho, tem nenhuma janela aqui velho A janela Não, aqui eu já estou fora Um jardineiro O bagulho está para lá Tem um negócio ali Ai não desgraça Ai não desgraça Ai não desgraça Bom E aí E aí E aí E aí Sobe aqui para nada Os equipamentos para lidar com o que é a simulação Não interfira com as investigações Não interfira com as investigações Fantástico O quê? Não está interessado? Atenção pessoal Vamos fazer esse rato aparecer Vai Seus dados estão seguros nos cílios Se não tem nada a esconder Não é um secretário Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É difícil passar aqui Espera ai Espera ai Puta eu to sem a aranha mano e agora Eu não consigo editar não Caralho vou ter que ir Vai ter como Sei lá mano, essa porra de só Vai 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 Cuidado, eu vi uma arma Já que Espera ai Cadê? Ok 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 Tá, destranquei a porta Tranquei outra, mas dava pra fazer tudo, tinha tudo com a porra da aranha, esqueci Opa, cadê? Ninguém Fazer aqui Bom, não deu nem um frame perdido ainda Essas transmissões são de um porão debaixo da sala dos servidores, alguém topa essa jornada divertida? É um coctel de substâncias, toxina botulínica, conotoxina, sucsametónio, enfim, por que entrar em detalhes se você nem vai entender? Vamos dizer que foram muitas tentativas pra acertar na mistura, o objetivo não é matar rápido, muito menos contaminar os olhos Temos em questão as fortes convulsões causadas pelos microchips e a preocupação com a possibilidade de danificar a mercadoria de alto valor, em especial os olhos Estudos iniciais indicam que a microcarga pode ser o problema Apesar do dano ao tronco inferior ser mínimo, isso já é o bastante pra desencadear fortes convulsões... Tá bom, já chega, Bagley Eu não quero mais ver nada disso As pessoas envolvidas nisso vão arder no último círculo do inferno Além dessas imagens, temos todos os dados da galinha dos ovos de ouro e da participação dela nos atendados Isso deve ser suficiente pra prender a Mary Tomara que sim E aí, Bagley, como é que você tá? Matando muito lá no... 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 No COD E aí, meu irmão, agacha aí E aí, meu irmão, agacha aí E aí, que que tá batendo? Porra, o que que tá batendo? Porra GPP, a primeira a chegar ao local e levar a notícia até você Abandonou de vez o pub? Olha Caiu muito o pub É um jogo Que porra é essa? É um jogo que Eu gosto Pena que Eu queria saber que porra de barulho é esse Eu hein Boa noite poly Boa semana patitão hein Valeu aí por Pela sua presença aqui na live Tomara que o pub Que é pub de corp Faça alguma coisa com o pub Que Volte a ser o Que todo mundo gosta É um pub que todo mundo gosta Galera como é que eu desço naquela porra lá Aqui é a porra do laboratório que eu tava Chega de palhaçada Oxi Aquele maluco me viu Eu me visto Agora não viu mais Beleza Beleza Tem um áudio aqui Registro de áudio da Newgate Registro de áudio da Newgate número 14 Merda por que que eu me meti nisso Tá Só preciso achar a porra Como é acesso Essa Aqui Abriu Muito bom Parabéns Aqui Já não tem aranha Então fudeu Eu passar aqui Eu passar aqui Fudeu vou abrir aqui agora vou lá vai vai voltar pro meu lugar você não está me ajudando Gamerson como é que eu vou chegar ali em eu sei que é aquele computador e aí você agora agora o cara enroscou o cara enroscou Lol, tem certeza de que não posso só destruir esses servidores e acabar de vez com tudo? Lá, pra cá... Tranquilo, John, que isso, mano? Pode ficar de boa Ué Meu caralho, eu voltei pro mesmo lugar, velho Ah, tá de sacanagem, eu voltei pro mesmo lugar, velho Como é que eu chego lá agora de novo? Vou aqui Por aqui Por aqui Por aqui Ah Ah Eu já destravei Vem pra cá Piso Eu posso chegar a essa aqui 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 Tá A porra, ainda não destravou? Bota a porta Bota a porta na aqui Isso deve bastar Beleza Não Os microchips não estão mais funcionando Acho que Acho que a galinha dos óculos de ouro virou frango assado Bagos e suas piadas estão cada vez piores, não melhores Que tal sair daí antes que a mesma coisa aconteça com você, hein? Cuidado, velho Vai Não, não Vai, 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 calma Caralho, velho Olha, olha Olha só que divertido Tava fazendo uma das minhas contagens rotineiras e descobri que alguém desapareceu completamente Eu diria que foi sequestro Que merda Sim, eu diria que isso resume bem a situação Momentos antes de desaparecer ele estava perto de um homem que você hostilizou há algum tempo Encontrá-lo é a melhor chance de encontrarmos nosso agente Entendido Já temos o suficiente, DedSec Vou mandar tudo agora pro meu contato na Procuradoria Geral Chega de perder tempo A Mary Kelly finalmente vai pra cadeia Obrigada Confiamos em você, Caitlyn E agora? Temos que salvar as pessoas que foram aprisionadas pelos Kelly Elas ainda estão com os chips Não deve demorar muito até a Mary Kelly perceber que os escravos dela deixaram de ser escravos E se tornaram testemunhas em potencial Nós temos que capturá-la antes que ela acabe com eles Não podemos correr esse risco Pode ser que atrapalhe os planos da Caitlyn Mas temos que ajudar essas últimas pessoas que ela está ameaçando A fortaleza da Kelly fica na residência de Sandstone Eu já marquei no mapa Caralho hein mano Do nada surgiu um monte de gente lá velho As pessoas costumavam lembrar e ter orgulho dos melhores lugares do Brasil Doideira O carro não andava mano Ondeio DedSec Por que? Ondeio DedSec Por que? Tom gosta DedSec Ondeio DedSec Ondeio DedSec Ondeio DedSec Ondeio DedSec Ondeio DedSec Encontrei alguém que podemos recrutar Parece interessante Enviando a localização Agora a gente não vai recrutar ninguém não Agora nós vai Fazer missão Missão pra nós terminar logo Não me faça destruir essa garganta com tako de Kripton O que é que é isso? Cara, olha! Lamborghini Estou muito longe A Mary provavelmente vai querer passar a limpa e matar todos os funcionários dela Ela ainda está controlando os microchips Precisamos desativar o sistema de segurança dela, senão os funcionários morrem Entendido Não tem... Caralho, não vou conseguir entrar em lugar nenhum Não tem nenhuma porta para entrar tipo Ah, não tem nenhuma porta para entrar Ah, deixa eu ver... Ah, deixa eu ver... Vamos com esse cara aqui e a gente sobe... Lá no teto do bagulho Tocou Tocou O drone de carga Ah... Ah, agora aqui já é outra parada, né irmão? E aqui, aqui tem uma câmera Tem outro drone de carga, aqui tem uma câmera Tá... 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 Ninguém.... Ninguém está vendo Tá suave Agora, para... Entrar Esporte, irmão Essa parte A parte tá aqui Ai que caralho Eu abaxi a porra da chave errada Aqui achei Caralho 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 Cria da mãe Paralho Caralho Isso blblblblbl Que herais, só tem uma caralhada de gente aqui attempting to kill Invisitivamente Invisitivamente Queim isso Fique Tchau Ficou Resiste Eita I'm at I'm at Ok Fica vai 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 tá que pariu velho mano eu tô com a porra da arma errada velho caralho sai 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 ah mano do céu velho cara é uma bosta velho e ela vai se fuder mano que arma ruim velho o cara já perdemos dois ela eu vou com essa mina aqui acho que a arma dela é mais mais topzinha velho mano é muita gente velho essa arma não mata ninguém querendo olha como é que atravessa do outro lado carai mano agora fiquei puto filha da puta não pode cortar na gente você é um pedaço de merda sai fora se afasta vai vai é meu saco mano eu vou ficar à vontade eu vou ficar à vontade não tem nada aqui não tem nada aqui vou pegar tudo que der vai vai vami vami Vamos lá. 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 Vamos lá para o elevador. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí A munição tá acabando E aí Pronto Os elevadores estão funcionando e agora você pode acessar o escritório da Mary E a inspetora Lau está no canal Não está muito contente, infelizmente Dedsec, o que tão fazendo aqui? Concordamos em fazer as coisas do meu jeito Foi por isso que coletamos todas as provas Eu tenho a papelada necessária Essa papelada vai impedir ela de matar os escravos? Ela é completamente insana, Lau Não temos tempo para ficar discutindo essa merda de novo Entra lá e impede que ela faça algo drástico Eu tô a caminho Ai carai, onde é que eu subo essa porra? Tem que subir? Não tem que subir? É que a adrenalina Hum Uh Uuuuh Uh Uuuuh 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 Uh Uuuuh Uh Uuuuh Podem vir Eu não preciso da porra de um microchip Pra estripar vocês, desgraçados Caralho Dez dizer que é isso? Chegaram na hora certa A polícia tá vindo atrás de você Tô contando com isso, meu bem Ninguém se mexe Se afastem dela Mary Kelly Você está presa Pode me levar, inspetora Eu me coloco inteiramente nas mãos do tribunal Só não pense que ficarei lá por muito tempo E vocês? Ofereci um propósito quando a cidade virou as costas Vamos nos ver de novo muito em breve Pare! Acha mesmo que ela vai deixar uma ralé roubar o unicórnio dela? O maluco ia dar porrada nela Quem você tá protegendo? O sistema ou o povo? Promete pra gente Promete pra gente Que ela vai ser presa Que ela vai ser presa É isso aí, mano Corre Eu cuido disso aqui Justiça feita Pois bem, DedSec Vocês conseguiram o que queriam A Mary não vai sair dessa Eu queria fazer a coisa certa Mas depois de tudo que nós vimos Eu não podia deixar ela continuar viva Ela mereceu, Lau Mereceu com toda certeza Pelo que fez com todas aquelas pessoas Com o Ángel Você fez a coisa certa Ela só colheu o que plantou, Caitlyn Pelo menos agora ela não vai mais fazer mal a ninguém Sei lá Isso pode ser justiça pra alguém Mas não pra mim Pelo menos Não era antes de Eu passar por tudo isso A rainha morreu Mas ainda tem um monte de peões capangas do Clã Kelly Querendo assumir o reinado Você tem razão, Bagley Vou continuar investigando Se eu descobrir mais podres do Clã Kelly Aviso vocês primeiro Vocês são bons parceiros DedSec Vamos continuar assim Uhum Olha a mina andou com a Com o martelo Boa Se fizer mais um capítulo Mas faltou pegar aqui na mansão Tinha, tô aqui Tinha dinheiro aqui, né, mano Ponto de tecnologia Eu tenho 35 Cadê? Tem uma parada aqui Que eu queria pegar, mano Essa camuflagem aqui Loco E esse aqui Tá, eu preciso de arma nova Sério que eu só tenho isso de arma? Ai, que merda Tá Travar arma Vou pegar esse aqui Hã? Comprei? Comprei, né É, agora eu posso abrir, ó Tá suave É Opa Tá tirando onda, hein Tô louca pra ver minha roupa De dar surra em vilão Onde tá o Eto'o? Como é que eu subo Como é que eu subo, mano? Tô, mano Não soube nessa merda não Sei lá A próxima missão Parece que é alguém daí Foi mó bagulho Ó Cara, tá um calor do cão aqui em São Paulo, louco Foda Tirar esse uniforme aqui né mano Não terceirizem a nossa segurança Desculpa Cuidado Não queremos um estado policial Chega de mercenários nas ruas Não se mexa até eu acabar Ah merda porra Tem que aprender a ter respeito Eu to vazando Eu to vazando Cacete meus ouvidos Idiota Olha lá Correndo o cara Olha lá correndo em circo Que burro velho O que é isso? Ah, qual é? Pois bem, acabou a diversão Você vem com a gente Não, por favor, não faz isso comigo não Ah, qual é? Eu não fiz nada Tem autorização total Para proteger a cidade O que a gente pode fazer? A área será filmada para fins jornalísticas Tanto Eu acho Que é que é? Opa, que pariu. É sério que o cara entrou na minha frente mesmo, velho. Não, 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 não. Olha pra onde tá indo, que será? Irmão. Tô aqui. E agora? Não parece haver nenhum perigo aparente. Procure um lugar pra sentar enquanto eu respondo ao IP que tá enviando o sinal de socorro. Estamos ao vivo. Porque vocês sabem que... Caralho, velho. Minhas costas tá doendo. Ah, senhorita. Esse é um telefone flip? Ainda fabricam isso, é? É um criptofone. Ele é seguro. Todo aparelho no CTOS pode estar comprometido. Se ouvirem a gente, estamos mortos. Nós dois. Quem é que tá falando? Não importa. O importante é que tenho informações do Sears. E acredito que foram agentes corruptos que te incriminaram. Por mais difícil que seja admitir, talvez o Dead Sex seja a minha única chance de detê-los. Tô escutando. Mas não prometo nada. Ótimo. Escondi as coordenadas de um ponto de encontro num dispositivo daquele estabelecimento. Tô escutando, Pierce. Ah, Bugs? Sabine? No que é que a gente tá se metendo? Tá, isso é um problema. Então o sujeito do Sears disse que o Zero Day é composto por um bando de coisões do serviço secreto? Bom, até que faz sentido. Os atentados foram sofisticados demais, mas o Sears daria conta. Oficialmente, o Sears, ou o Serviço de Interceptação e Resposta a Sinais, usa dados de vigilância do CTOS pra identificar ameaças criminosas e terroristas em larga escala. Aí, eles mandam a Albion atirar na cara dessas ameaças. Por exemplo. E devido ao aumento súbito da violência em Londres, o Sears passa a permitir que as autoridades e a Albion utilizem força letal. Por debaixo dos panos, o Sears usa os dados pra ler mentes e prender quem estiver pensando besteira. Bom, temos aqui meios e ocasião, só falta um motivo. Só tem porco fascista no Sears, mas eles deveriam impedir grupos como o Zero Day de fazer merda. Por que causaram uma merda? Quando encontraram o cara, pergunta. Uhum. Deixa eu só dar um rolê aqui que eu vou achar umas coisinhas aqui. Uma máscara. Olha, eu vou descer. Vou ter que subir. Pra subir, eu vou ter que ir por aqui. Uma máscara. Quero o dinheiro. Quero o dinheiro. O dinheiro tá onde? Eu não tenho dinheiro Tá Boa Pegamos a grana Aqui tem um bagulho Pegamos mais uma grana aqui A gente tem aqui A gente vai encontrar o Wade and Percy Nossa Um peitinho 147 Vou dirigir Ó Caramba Bicho é rapidinho Ó Caramba Fiatinho 147 tecnológico Temos um problema Ele não tá aqui e tem sinais de luta O que a gente vai fazer? O Sirius deve estar na cola dele Se conseguirmos acesso à infraestrutura de vigilância da área Poderemos reconstruir a cena em RA Vou ver o que posso fazer Caramba é sempre uma treta velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos conversar com esse cara aqui Tá bom Ah, vai tomar no cu, é sério, mano Porra Eu tinha feito tudo bagulho Aí é sacanagem Pronto, agora volte ao local e vou reconstruir o que houve com o nosso contato Deve ser o nosso contato Tô aqui Eita porra Caramba É, com certeza não foi um dos melhores dias dele Analise as pistas na área de RA pra descobrir o que aconteceu com ele Isso é uma arma não letal, então ainda há chances dele estar vivo Mas eu não sei em que condições Levaram nosso contato do Sears embora, mas ele ainda pode estar por perto Posso reconstituir a rota do veículo com as gravações desprotegidas Use isso pra ir atrás dele Ah, tá perto Ah, tá Ah, tá Ah, tá Tá A reconstrução está quase acabada. Nosso contato também, se você não correr. Viu? Pegava errado. Tá. Eita porra. Parece que os agressores do nosso contato pararam aqui, mas não estou vendo eles por perto. Vamos analisar os dados e ver se descobrimos onde eles foram. CTOS AR. Data reconstruction in progress. Tá. Os agressores do nosso contato estão trocando de veículo para despistar os perseguidores. Essa tática é muito comum nas operações da Albion. Albion? Não deveria ser o Sears? O que eu vou falar? Eles são mercenários. As futuras investigações podem explicar por que estão interessados em um delator do Sears. Eu realizei uma análise completa do veículo e concluí que se trata, de fato, de uma van. Ah, Bagley. Pode me falar mais sobre isso? Bom, eu também posso mencionar que os rastros do pneu contém vestígios de areia, o que indica que o veículo passou por uma obra recentemente. Mas você me conhece. Eu não gosto de bancar o sabichão. Eu estava procurando a atividade da Albion em canteiros de obras próximos. E para resumir a história, algum mané esqueceu de desligar a câmera de segurança na sala de tortura improvisada. Vamos ver. Eu não sou quem vocês estão pensando, eu juro. Você é o Malik, agente do Sears e um cagueta de merda. Não sou eu. Não sou eu. Por Deus, por favor. Por favor. A puta inteligente artificial para falar que é uma van. Me manda a localização. Cadê a minha motoca? O que era a mina? Caiu sozinha. Eu não derrubei ela não, velho. Ela caiu sozinha ali, mano. Caralho, que ignorância, irmão. Oxi. Caralho, estacionei a moto. O que é isso? Caralho, que horror é essa? Ah, oi. Eu vou atacar você agora, tá? Tá bom. Caralho, tem uma par de gente aqui, louco. Isso tá esquisito. Vou ativar Pô, o lugar não tem armadilha, mano Porra, sério que o bagulho só tinha uma armadilha Dísticas são triviais Humanos são egoístas, não factuais Eles querem saber se isso vai facilitar ou dificultar a viagem Então Estou maluco aqui Sai fora Ah, entra aí Ah, onde é que você se escondeu? Que merda Aqui, Jota Tá, aqui tem dois Aqui pra lá Não foi pro saco Que merda Temos alguém caído aqui Não deve ter ido longe, encontrem Olha como é que eu chego ali Olha essa porra, aqui é um labirinto Saco Ativado Cidadãos Se vocês virem pelo sim Estamos aqui para protegermos Fechei a porta na cara do louco O que é que tá a porra da chave? O que é que tá a porra da chave? O que é que tá a porra da chave? O que é que tá a porra da chave? Procura suspeita! Puta que pariu! Deu no pé! Procura suspeita! Puta que pariu! Deu no pé! Tô foda, irmão! Caraca, como é que eu pego a porra da chave? Deu no pé! Deu no pé! Vou achar que tá pra baixo! Tá pra lá! Onde eu tava? Beleza! Agora tá aqui pra baixo! Agora tá aqui pra baixo! Tem que descer mais! Tem que descer mais! Ah, certeza! Deve tá aqui! Onde esses caras? Tem que descer mais! Certeza que eu ouvi alguma coisa! Caraca, é sério? Caraca! Pronto! Caraca! Vou pegar esse maluco aqui! Vou pegar esse maluco aqui! Caraca! Mas tem todo mundo no stealth, velho! Tem nada aqui! Tem nenhum item! Amadilha! Vou ativar! Peguei negocinho! Pra ver alguma coisa! A porra da chave eu não consegui pegar! Ah! Como é que eu acho essa chave aqui, mano? Ah! É por isso que eu consegui abaixar, cara! Tá dentro da sala! Vou entrar aqui e abrir aqui a parada! Você é louco! Essa foi foda, hein, mano? Matei todo mundo no stealth, enfim! Relaxa! Eu sou do DedSec! Você nos chamou! Mas é claro! Você não devia ter vindo! Agora vão saber que traí eles! A gente salvou sua vida! Não! Você só condenou nós dois! Olha! Vou enviar as informações para um FTP anônimo! Eles vão explicar tudo! Sem chance! Você explica tudinho! Meu nome é Richard Malek! Sou analista de informações! Acredito que os Zero Days são agentes corruptos dos Sears que incriminaram vocês por poder! Agora estão matando ou chantageando qualquer um que for uma ameaça! O que me inclui por algum motivo! Tá bom! O Bagley vai confirmar suas informações! Espero que eu não me arrependa! Não posso prometer! Acho que ele conseguiu fugir! Não é não! Malek conseguiu fugir! E eu sugiro que você procure fazer o mesmo! Caraca! Correndo desse jeito aí vai ser foda! Vamos lá filho! Ai carai! Temos que pelo menos olhar as informações! Entendido! Um segundo! Bugs! Dá uma sacada nas infos dele e passa pra nós o que você achar! De boas! Boa! Nada! Esse bicho aí é bizarrão! Bora cair fora dessa fiote! Discordo! Ele precisa de ajuda! Posso sugerir uma terceira opção? Vamos usá-lo! Um traidor do Sears, mesmo que não seja confiável, ainda pode ajudar a encontrarmos os cretinos que explodiram metade de Londres e incriminarão o DedSec! Não precisa convidá-lo para o seu aniversário! É só usar as informações que ele tiver! Boa ideia! Ah! Tá bom! De boas! E deu merda aí! Posso te ajudar com isso não! Cuidado! Ah! ... E cadê o outro cara? Outra missão? Acho que nós estamos 60, mais ou menos 60% do game Finalmente posso descansar um pouco Mas tá dando uma... Um agulho meio estranho, deixa eu ver, conversar com o maluco aqui Como é que vai? De quem foi a ideia de trabalhar com o Richard Malick? Nunca pensei que eu ia ser a voz da razão Sei que sabe, fi Fiat, sei que sabe, Fiat Vem Surpresa, trouxa Entre o trabalho com o 404 e a busca pelos pesadelos neuromapeados da Larsen Escolhi por um novo ambiente de trabalho A ajuda de vocês seria bem-vinda Registrei um acidente com fuga de um táxi preto Faz um tempo que aconteceu, mas os noticiários não disseram nada Desculpa, mas isso me interessa? Sei lá Talvez o fato dos táxis pretos de Londres serem autônomos, dirigidos por IA Missão secundária Tem mais tempo pra conversar Tudo missão secundária, mano Caralho, tá dando uma... uma... Você que sabe, chote O que que tem aqui? Drive de dados... Ah, é, todos os dados que nós pegamos Beleza Vamos trocar uma ideia aqui Prontos pra mais trabalho policial? Consegui interceptar o notebook da Clã Kelly Cheio de dados financeiros deles Quantias substanciais foram desviadas para uma conta desconhecida Alguém tá bancando Robin Hood com o Clã Kelly? Eu aprovo Dá pra falar com essa pessoa? Talvez você tenha razão O Bagley deve ter uma pista Boa sorte Entendi Mais uma missão secundária Oi E aí, como vai? Ah, eu não paro de pensar no laboratório da Sky Então Pensa numa pessoa zoada Matar pessoas e vender a mente delas Até da própria mãe É pior que isso Todo mundo de quem lá chupou os miolos Ainda tá lá Bom, é mais ou menos Imagina que te enterraram com vida Mas você não consegue dormir E nunca vai morrer É tipo a imortalidade mais merda que existe Que horrível Eu não quero nem imaginar isso Se isso acontecer comigo Me prometam Que vão me botar num corpo robótico muito fodão Chupou os miolos Tá Peguei um arquivo de texto Há um outro computador Tá bom O FIOT aqui também quer É Ué E aí Uma conversão Vê se eu não quis papo Cheguei Pronto pra começar? O lance é o seguinte As informações do Malick batem Uma facção rebelde dentro do Sears Tentou incriminar o DedSec pelas bombas Com o objetivo de tomar o poder Mas agora Eles perceberam que algumas pessoas Estão se revoltando contra a nova ordem Estão culpando vocês Acredito que eles sejam o que vocês chamam de Zero Day Eu não sei quem são Mas podemos supor que eles tenham um líder E pela minha experiência no exterior Eliminar o líder Tá certo A gente sacou Derruba o líder Que o Zero Day cai junto Mas por que agora? Há duas semanas Uma empresa fantasma Ligada às operações do Zero Day Adquiriu 40 quilos de Semtex De um antigo depósito soviético Mas isso nunca saiu de Londres Ou seja O Zero Day está planejando um atentado Que vai fazer os anteriores Parecerem estalinho Eu acho que eu sei o motivo Nós sabemos muito bem Que esse tipo de ataque É uma ferramenta de propaganda comum Usada por déspotas Você mata um monte de gente Aí o resto passa a seguir o salvador da pátria Nesse caso O Zero Day Portanto Precisamos descobrir Quem está por trás do Zero Day E impedi-lo Antes que isso aconteça Precisamos conseguir Os dossiês pessoais De todos os envolvidos Com os atentados recentes E sobre o acobertamento Com isso O Malik e eu Poderemos analisar as conexões em comum E descobrir quem está No comando do Zero Day E eu vou ficar conectado Observando Exato Exato Concordo Que tal eu inventar Alguma coisa diferente Dessa vez Outra bomba Que falta de imaginação Sabine Por acaso Isso pode ser culpa nossa? O Zero Day Está retaliando Porque nos opusemos a ele? Para com essa merda De culpar as vítimas Prefiro ir pelos ares mil vezes Do que ficar de braços cruzados E deixar um bando de tiranos Pisar no meu pescoço Certo Vamos conversar com o Fiat Aqui agora Eu tenho mais info O Clã Kelly Está fortalecendo O domínio deles em Kandem Droga Como o Clã Kelly Ainda está rolando Se o chefe deles foi para o saco? Não adiantou nada? Bom, foi um passo importante Não dá para esperar Que a organização toda acabe Da noite para o dia Foda-se! Por que você vai se importar Se não muda porra nenhuma? Nós mudamos as coisas Salvamos milhares de pessoas Da escravidão Talvez a gente Não consiga resolver Todos os problemas Mas pode fazer a diferença Para muitas pessoas Tá bom É verdade Eu boto fé F Deixa eu ver o bagulho da Quanto a missão secundária Cara, onde que eu via mano O bagulho lá do Caralho De onde que era? Caralho, onde que era? E que era que eu vi aquele dia A A parada do Do progresso Eu esqueci onde é Foi que eu vi o progresso do bagulho O que é que eu vi o progresso do bagulho É que se eu começar a recrutar eu vou demorar uma cota É isso que eu quero fazer Eu queria achar o bagulho da Da missão Da missão não O bagulho aqui Vai isso aqui Não consigo colocar aqui na segunda arma Só consigo colocar O que é que eu via Autofotografia, câmera Não lembro onde eu conseguia ver aquele dia A porra da quantidade de Eu sou eu Eu sou eu Cadê o cara que tá brigando? Aperti Vai, Fiote. Estou aqui. Você está roubando informações dos funcionários do Sears. A organização é muito compartimentalizada, então não vai encontrar tudo num lugar só. Eu não sei se eu aprovo a ideia de espionar espiões. Como exatamente a gente vai fazer isso? O Sears usa um supercomputador chamado Filamento para processar informações tiradas da rede do CTOS. É como o Noodle, se ele pudesse pesquisar de forma instantânea todos os documentos de todos os cidadãos, governos ou aparelhos comerciais de todo o Reino Unido. Caramba! Pode ficar horrorizada se quiser, mas isso já salvou milhares de vidas. Quando você conseguir acesso ao console do Filamento, eu envio os termos de busca. Por que eu não consigo te estranho? Ah, é mesmo? Por que eu não consigo te estranhar com você? Por que eu não consigo te estranhar com você? Cadê? Cadê? Não tem de nada Abra aqui? Vamos lá Também não adianta o porra nenhuma Vamos lá Vamos fazer diferente, acho que dá para nós pegar Não, não dá Mas como eu ia saber Isso é o porra do problema para melhorar daqui com ele E o jumento nem fazer ideia Camisinha, vou suer Caralho Desaparecido Por que eu vou subir lá, hein? Por que eu vou subir lá, hein? Caralho, velho Ah, é Não tem Consigo Vai mesmo? Todos os indivíduos devem entregar seus pertences Para a revista a qualquer momento Eu vou saber se é isso Eu não quero Como é que eu vou entrar? Como é que eu vou entrar? Eu não quero nem desligar aquela merda lá Não vou nem desligar aquela merda Também não consigo Também não consigo Não consigo entrar nessa merda aqui? Não Ai, desculpa, eu vou sair do seu caminho Tá, sai fora Sai fora que eu preciso tentar achar uma forma Eu não sei como É, eu sei Você que vai ficar Você vai me parar Ah, merda Relaxa Com a identicação indígena Com a identicação indígena Com a merda Beleza, você me deixa entrar ou eu te gueto a porrada Tá Entra aí Hummm, papai Agora o bagulho começou a ficar interessante Eu ouvi um barulho Hopp E agora ficou legal, hein? Cadê? Pra onde que tá o bagulho? Passa aqui Vai aqui, irmão! Vai! Subiu! Que ótimo! Caraca! Vamos ver se eu consigo... Vou colocar esse drone aqui Vejo a aranha Vejo a aranha Tchau! 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 Ae, agora sim. Agora dá pra não chamar o bagulho de carga, mas vai com o de carga. Agora já é diferente, meu querido. Agora dá pra não chamar o bagulho de carga. Agora é outra coisa, né, maluco? Viu? Viu? Não é fácil. Viu? 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 Vou ter que subir aqui. Tá, ali eu fiz, sei que eu fiz. O 2 O 2 O 3 E o 2 O 2 O 2 O 2 Ok Vou colocar aqui Ok Dados adquiridos, exfiltração em curso Bom trabalho Maluco ali do nada Peguei a lista dos espiões Certo, podemos fazer uma análise simples de contatos do CTOS Para descobrir quem manda no Zero Day Termino isso antes de você falar Guantánamo Obrigado, mas eu cuido dos dados confidenciais Seria muito mais eficiente se a gente trabalhasse junto nisso As pessoas nesses dossiês estão ligadas ao crime Mas não são necessariamente cúmplices Vou ter que usar minha experiência para separar o joio do trigo Quando descobrir alguma coisa, eu entro em contato Ele desconectou Que pessoa simpática Tô com o Malik pra você Tá, faz a conexão Temos que nos ver Ocorreu um problema Eu não consigo acessar os arquivos que você roubou Como é que é? Os arquivos estão bloqueados E pouco depois que os conseguimos, eu recebi isto Olá, Richard Sabemos que está investigando o meu pessoal para nos encontrar É uma ótima ideia Eu espero que não se importe de copiarmos Quem será a pessoa mascarada Que te salvou? Mandei para o Bagley as coordenadas do encontro Eu acho que não preciso explicar Porque isso é prioridade Interferiram, as atividades estão óbvias É considerado atividade criminosa Aqui não tem mais nada Vamos fazer isto aqui A última, hein? Última, última, última Saideira, saideira Tá bom Achei alguém interessante para recrutarmos Vou marcar no mapa Bacana, eu tenho uma porrada E tem esse Ó, tudo cara Bom para recrutar Você ouviu o que eu falei? Não Espera Deve ter sido algum engano Não 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 Não, fica aí Preciso da biometria de um oficial importante do Sears Olhos e dedos Tá falando sério Não temos tempo para isso Fala mais baixo Dados criptografados E daí? Nossa, a IA consegue superar isso? Não tão rápido quanto eu Eu já tentei É impossível com o tempo que temos Olha, se não me ajudarem Protocolo Então vão ter que fazer isso do jeito tradicional E aí, tortura? Credo, não Desenvolve uma relação Alguém se aproxima e tira as fotos com cuidado Legal, sem problema Essa parte do trabalho não é Legal Manda alguém que dê conta disso Tá bom? Bagley Preciso de ajuda aqui Sugiro começar sua relação com o contato do Sears Da mesma forma que faria com outras pessoas Analisando meticulosamente todos os detalhes da vida dele E depois partindo para casa Pode falar O contato da sede do Sears É a ponte entre o governo e o serviço de inteligência O escritório em Downing Street Seria perfeito para começar essa relação Agora e com a gente Tá Agora Nós encerramos Por hoje é só, meus queridos